Fala Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio é o meu nome, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Então hoje é um vídeo de notícia e de informação para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece no Fluminense Futebol Clube. Deixa aquele like, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. Vamos para a informação, o rapaziada está preocupado com o Ganso, o Ganso praticamente não jogou o Campeonato Brasileiro, jogou em algumas partidas, perdeu a posição de titular, ficou no banco de reserva, sem se queixar, tranquilinho lá, quieto na dele. Infelizmente teve um problema de saúde, uma operação de apendicítico, operou às pressas e ficou de fora do restante da competição, nem figurando no banco de reservas. Daí a torcida está preocupada, quer saber, e aí, vai aproveitar o Ganso na Libertadores, o Ganso vai permanecer no Fluminense, o Fluminense vai rescindir o contrato, como é que está o Ganso? E essa preocupação teve uma informação trazida hoje pelo Mário, numa coletiva pela FluTV, de que o Ganso será utilizado no Campeonato Carioca pela equipe Sub-23. Então o Ganso vai atuar junto com a rapaziada do Sub-23, com a garotada, nessas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E não só ele, o Miguel também. Mas o Miguel não é novidade, porque vocês viram nos últimos dois amistosos da garotada lá do Sub-23, contra os clubes daqui do Rio de Janeiro, né, foi Bangu e Madureira, o Fluminense atuou com o Miguel de titular no meio de campo. Agora a gente sabe que o Ganso vai jogar também o Campeonato Carioca. principalmente para recondicionamento físico, para se colocar em atividade, jogando, atuando, para voltar a jogar, ele ficou um bom tempo sem poder jogar. Então é muito importante essa informação, até para a gente poder ter uma avaliação, para a gente poder entender o que está acontecendo com o Ganso, e principalmente para o Roger, né, principalmente, talvez pode ser até um pedido, um comando do Roger aí, para que o Ganso entre em atividade. E esse Sub-23, essa mescla, como diz o Mário, o Mário disse na FluTV, disse o seguinte, nós vamos usar um time que é mesclado, um time mesclado entre os Sub-23 e os jogadores do profissional que não estavam jogando. É por isso o Miguel tem sido escalado nesses amistosos, feitos no centro de treinamento e vai jogar no Campeonato Carioca, e agora, trazido pelo Mário também, essa novidade do Ganso jogando o Campeonato Carioca nessas três primeiras rodadas, para dar uma sequência, principalmente para o Roger ver o estágio técnico e se há ou não a possibilidade da utilização dele. E se o Roger ver que a coisa não está indo muito bem, vamos ver qual o passo que o Fluminense vai tomar. Porque não dá pagar um salário alto, que é pago ao Ganso e ele não atuar, ficar no banco de reservas acomodado. Mas só que custa caro, custa muito caro, é um dos maiores salários do Fluminense para ficar no banco, é um desperdício danado. Então será bom para a torcida ver as condições técnicas do Ganso, a condição para ver se ele pode ajudar numa Libertadores, que é importantíssima, numa posição muito carente do Fluminense, que é na armação do jogo, no meio de campo. E o Fluminense já disse, já vazou algumas informações, o Fluminense está à procura de um meio armador, mas a gente tem o Ganso. Então esse campeonato carioca vai ser muito importante para o Ganso e para o Fluminense para a gente ver se realmente há necessidade da contratação de um reforço, se o Roger vai utilizar o Ganso e se o Fluminense toma alguma atitude, porque não dá para ter um jogador dessa qualidade, com esse valor de salário, inflando a folha salarial acomodado no banco de reserva. Vamos ver e que o Ganso aproveite essa oportunidade dada no campeonato carioca. Boa informação aí do Mário Bittencourt. Outra informação importante com relação ao Roger é que o Roger vai se apresentar ao Fluminense amanhã, no caso, se você estiver assistindo esse vídeo, no sábado, hoje, às 11 horas, no centro de treinamento. Vai ter uma coletiva, ele será apresentado a toda a imprensa, e a gente vai poder ouvir um pouquinho do Roger, o que ele pensa do Fluminense, o que ele pretende implantar. Ele deve falar sobre Libertadores, vão fazer perguntas sobre sistema tático, sobre alguns jogadores, dispensa ou não. Então, vamos ficar muito atentos a essa entrevista coletiva do Roger, às 11 horas da manhã, que deve passar, certamente passará pela Flutv. Então, vamos ficar atentos à apresentação. O Fluminense, a partir deste sábado, com o novo treinador Roger Machado. Boa sorte aí, o Roger, que ele trabalhe em conjunto com o Marcão, porque o Marcão não vai ficar mais no Sub-23. O Marcão subiu de vez para a equipe profissional, vai ficar lá, auxiliando o Roger na equipe profissional, trazendo informações, apresentando os jogadores. E quem vai ficar responsável pelo Sub-23 no Campeonato Carioca é o Ailton. O Ailton vai ficar lá, separar a dupla. Ailton para o Sub-23 e o Marcão de vez na equipe profissional. Então, é o Ailton que vai comandar o Fluminense nessas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca. e depois, na quarta em diante, provavelmente é o Roger e a equipe titular. E agora, para a gente fechar aqui, uma informação importante, falada também na coletiva da Flutv sobre contratações. O Mário trouxe a informação que o Fluminense admite ter um aumento na folha salarial, um aumento na folha salarial para reforços. Abrindo aspas, acredito em novidades na próxima semana. Então, na próxima semana, o Fluminense deve se reforçar com jogadores. E para isso, o Fluminense vai abrir um espaço, vai dar um acréscimo na folha salarial para poder somar esses jogadores que estão chegando ao elenco. Vou abrir aspas aqui porque é muito importante, é uma curiosidade, a torcida quer saber, porque tem posições carentes no elenco ainda e a gente quer chegar nessa Libertadores para ganhar título. Então, reforçar é importantíssimo para tampar esses buracos aí no elenco do Fluminense, onde que precisa um titular e um reserva à altura. Vou abrir aspas aqui, ele falou o seguinte, agora com a Libertadores e premiações, podemos ver de aumentar a folha salarial em 20% e com a classificação para Libertadores, discutimos aumentar um pouquinho mais para 25% e 30%. Então, pensaram em 20%, aumentaram para 25% e agora para 30% um aumento na folha salarial para poder incorporar essas novas contratações. dentro desse orçamento, o Mário continua, vão trabalhar e apresentar os nomes e aí o presidente e o comitê aprovam as contratações do ponto de vista financeiro. Então, vão trazer essas contratações, vão apresentar a diretoria, a diretoria vai aprovar de acordo com a área financeira do clube. Então, o Fluminense já está se movimentando, já está procurando jogadores, já tem informação do Fluminense procurar jogadores no mercado sul-americano, nas posições como de centroavante, lateral esquerdo, como meio armador. O Fluminense está no mercado. E segundo o Mário, na FluTV, ele acredita que as novidades vão surgir na próxima semana. Tudo passando pelo crivo do Roger Machado, que é importantíssimo. É ele que vai utilizar as peças. Então, muito atento aí com os ex-jogadores dele que passaram pelo Grêmio, passaram pelo Atlético e pelo Bahia, porque certamente se foi ele que indicou esses jogadores, esses jogadores. Então, a gente tem que ficar atento, porque devem sair daí. Então, boa sorte ao Roger Machado, que começa o seu trabalho neste sábado. E boa sorte para a gente, para a gente entrar nessa Libertadores aí, para conquistar títulos e voltar a ser campeão, porque o Fluminense vive disso. É o oxigênio do Fluminense, é gritar campeão. Muito obrigado, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Gostaram da Andrea na live? Tem mais por aí. Até o próximo vídeo. Fui! Legenda Adriana Zanotto Fique com Deus. A CIDADE NO BRASIL